Olá a todos, o meu nome é Ana Pires e vamos fazer 30 minutos de Local Power. Vamos usar exercícios que já fizemos nas outras aulas, vamos fazê-los para estarem cada vez mais à vontade com tudo o que veem, para fazerem corretamente. Bola ao pé, vamos a isto. Já estão prontos? Sim? Não, não pode ser, pode ser uma almofada gorda, pode ser. Então vá, bora, vamos a isto, a minha mão lá aqui, vamos lá a isto, pôr a música como deve ser, está tudo bem disposto, cheio de energia, vai-se a ver, vai. Como é que nós costumamos começar estas aulas? Com o espreguiçado, é isso que vamos fazer já? Vamos lá então, espreguiça, lá direita, lá esquerda, braço atrás, ombro, braço, espreguiçamos, inspira e relaxa, nós vamos cá para a volta, aqui atrás, inspira e relaxa. Solta o corpo, direita e esquerda, pronto? Ora bem, aperta a direita à vossa frente, puxa o joelho e toca atrás, já conhecem, ok? É isto, vou fazer o lado. É só apanhar o ritmo da música, agora vou com mais alto para vocês ouvirem bem. Pronto? Só isso, olha. Crente e trás, só para mim, não é? E aqui. Para ficar tudo? Então vá. Agora, vamos em vez de um, fazer os dois. Joelho, olha agora. Um, dois, vai atrás. Um, dois. Podem descer o tronco. Quase ficar no chão. Um, dois. Esta é a última. E agora, daqui só, joelho. Começa a apanhar o corpo, nas costas, nos ombros, no movimento, no abdominal. Vamos aqui um bocadinho. Vamos trocar a perna. Alectar a direita. Vem direita à frente, e a esquerda. Vem da esquerda à frente. Esquerda à frente, puxa o joelho. E atrás. Particulação na arca. Vamos ver, articulação no pé. Mais ou menos. Três. Três. Um. E vai. Dois tempos. Podem lá abaixo. Um. Dois. E desce. Oh, não. Fica aqui. Atenção. Vamos puxar os braços. Vai, tem que ficar aqui. Repetir. Uma postura certa. Correta. Virata. You can't find it here. Ah, então. Vem aqui, bola. Coloca a bola. Vamos dar toques na bola. Vamos colocar a bola. Fica o pé. Não, vou brincar, claro. Então, lá. Toques na bola. Faz isso. Aqui, ó. Toca na bola. E agora. Seja. Quase. Faltamos a bola Eu vou entregar a bola A voz Vamos dar a bola E vocês vão caminhar Entregar a bola Vai para trás Sem bola Com bola Para trás Com bola, sem bola Frente Trás Frente, trás E fica Volta Não foi difícil, pois não? Vamos repetir tudo Toda a gente já sabe Como é? Respira Listo, contá o tempo Hei Hei Os braços Três Um Com bola Entregar a bola Você volta Eu vou dizer minha Bola Com o sai Vem Três Dois Um Estão bem? Inspiramos Hoje vamos trabalhar Mais Os adotores Parte interna da coxa Esqui a bola Já vamos usá-la Mais aqui Também já fizemos este? Vocês já conhecem Aqui então Ok? E Para dentro Sete Seis O que acontece? Rotação externa Dois Direita e esquerda Tentamos para o direito Calcanhar Calcanhar E é para descer Esta é a última A direita fica em cima E desce Para o tronco O calcanhar Olha Viramos para o lanche Mantenha o calcanhar Fora Obre Super fácil Comprecia Ok? Tiremos a perna de trás O chute à frente E desta Nós já fizemos Uma Duas Três A perna do apoio dobra Olha Olha E oito Chegamos ao fim Olha Só outra vez O tronco Vai embaixo É para baixo O joelho para o chão E fica lá É campeão Sente o que estou a fazer Vamos a trabalhar o quê? Os braços? Não, não é? Vira Juntas as duas e afasta Vem juntos Falta a outra perna Mas no entretanto Vamos lá baixo Olha Conseguem me ver Ainda hoje O que conseguem? Prancha Também já fizemos Prancha Toca Os dois virados Toca Os dois esquerdos Mais rápido Ou mais lento Mais oito Dois e uma Acaba aqui Colocamos nesta posição Espero que consigam ver Mão Cotovelo Ombro Diz dos pés Joelho fora do chão Um Dois Três Tira o joelho E fica aqui Perna direita Mantém A flexão do joelho O joelho que está em baixo Perna de apoio Não sobe Não levanta o joelho Sempre Olha O joelho sempre À mesma distância Do chão Continuamos Não pararam Só o lado E aqui Direita Cinco Direita Oito Sete Olha a distância Do chão Filho em cima As costas Não se formam Veste Vagá Esquerda Fica em cima Junta Alonga Cima Desenrola Tudo bem? Bola Mas agora Só bola E depois Outra perna Ok? Então, fizemos o seguinte Só bola Vai Vai, tá quieto Ok? Ok, na bola Oi E um. Agora. Três e dois. Um. Um. E. Ficou? Rotação externa. Dois. Começa à esquerda. Dez. Sete. Esquerda em cima. E nós em baixo. Costas. Não cai para a frente. A linha dentro nos vai de fora. O calcanhar. Atenção. Roda-nos destes pés. Calcanhar sempre fora. Paralelo aqui. Pés paralelos. Não é um pé atrás do outro. Cuidado. Paralelo. Seis. Atrás. Vai sair. Ó. Ponto de pé. Ficou livre. Ponto de pé. Tires. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Toma a perna do cunho. É que é bom. Só no tronco. Lá para baixo o esbelho. Lá para baixo. Três. Olha o peso. Cem por cento. Sentindo. Pé. Apasta junta. Não é? Basta, solta. Vem juntos? O que é que vem agora? É igual. Ora bem, já sabem como é? E direto à esquerda. Toco nos balas. Já está, só volta à esquerda. Já está. Desce o olho. Mão, cotovelo. Bom. Vamos tirar o joelho e o chão, dedos dos pés. Sentir que ele vai vencer. Perfeito. Coloca uma placa. Ok, o peito não está a cair. Tindo no escapular. Fixa, no sentido de ser. Cabeça, joelho. Ei! Nada mexe. Coloca com água e cocces. E não entorna, claro. as mãos. As mãos bem sentes no chão. Última. Direto. Fica. Lá em cima. Não coloca os joelhos no chão Ai, ai, ai Fica E à distância Junta As mãos Conta com os pés Desenrola Devagar Na outra bola É um Mais dez Três Vai com três Três Um Respira Estiverem conseguido, claro E como estou a falar, não é? Há bocado Rotação externa Não estamos em rotação externa Agachamento E Deis Já sabem os alinhamentos Oito Olha, vamos virar E não vamos fazer nada Fica lá embaixo Lá embaixo Desenrola Oito Oito Ao centro Desce E pronto Cá em cima Olha aqui Coxa Virou Desce Costas Pesos Centro Os joelhos aí Baixo Ao contrário Agora Pausa Não há aqui nada Ficamos O momento tem que vir aqui, né? Uhul Vira Oito Nada Acontece Só que Um descansizito Uhul Oito E vai Isométrica Em todo o ar Não vai achar Oito Sete Tira Já se sente qualquer coisa? Raiões aqui embaixo Uhul Falta um E Oito Sete Oito Seis Sete Raiões Na quase Ei Vira Ai Lão Me sentiram? Espero que sim Falta um zero Com a bola Multibola Com bola Sem bola Na quase Já está Boa Boa Olha agora Com o colchão Ou sem colchão Depende das opções Dos braços Olha bem Eu vou pôr assim Temos tríceps Lento Quatro tempos a descer Quatro tempos a subir Depois Quando eu disser Toda a gente Tira o joelho E levanta Pé direito Pé esquerdo Vou fazer Espero que vocês consigam ver Eu acho que não Vou pegar todos os pés Vai Fiz Um Três Quatro Sobe E dez Cima Andeba Atenção Ficamos lá em baixo Tríceps Tira o joelho Que tem joelho Aqui Pé direita Pé esquerda Joelho Ou não Em céu Pepagado Deixo Outra vez igual Três Quatro Cima Quatro E dez Cima Esta é a última Fica lá Fica lá em baixo Tira o joelho Quem não tem o joelho Aqui é só Estira a pé Fica Tira-se à esquerda E Sobe Coloca lá atrás Agora Fizemos tríceps A subir bem Então Estamos já a juntar os dois Para depois dividir outra vez Um braço Alinhado Com o ombro O outro braço Ao lado Um tríceps E peito Ok É isso Vocês veem Adeus Aqui Estão a ver O meu ombro Ou a minha mão O meu ombro Minha mão está afastada Resiste Para Parece estranho Não é? Mas é mesmo assim Oito Dois E um Olha Sacode os puxos Caso sejam referidos Troca já Olha a mão Mão Cotovelo Ombro É isto Ok? O que vai acontecer? Junta o trono Mais oito Mais oito Agora Fizemos o tríceps Feito e tríceps Falta um ombro Bem Nada vai acontecer Ficamos lá embaixo Aqui E respiramos Também Isso E só Puxa Olha o abdominal Quem tem a bola Traga a bola Ai O as tem aqui Mais para trás Faz com os pés Aqui Ora bem Começamos Bola aqui no joelho Bola Joelho Vamos Pegar a esquerda Vestão Vestão Direita a esquerda Certo a bola Ao nosso lado À direita Ao nosso lado À esquerda Igual Apresenta a bola Tudo e todo Cruza Estava Inspirou 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 Se não tiver a bola Não faz mal A bola serve Para vocês manterem O meio do joelho Sempre aqui de cá E agora Vamos ser Somos na cima Também já fizemos este Lembram-se? Sem bola Aperta a bola Calcinhando o chão E lá vamos nós para a presa Direita Começa Direita Vai para trás Força nos adotores Esquerda Esquerda Direita Força na bola Esquerda Vai para cima Vai para cima Vai para baixo Direita Última Esquerda Vai para a frente E vai para trás Em baixo Para o reteste Pagar A coluna Ao chão Centro As costas Não empurrem com força A zona Não está contra O chão Ok? Agora Igual Igual A zona Não vai Agora sim No chão Com o portão Sim Fica igual Aperta a bola Com força Adotores Um Dez Calcinhando O pijão Outra vez Aperta os glúteos O exterior da coxa Para os almas Direita Um Chega Um Chega Um Um Dez Dez Um O Um Um Gual Um Um Gual Udia Gual Última esquema. Olha a bola. Olha a bola. E afasta os balas. A bola caiu. Tira a bola. Coloca a bola. Última. Fecha a bola. E nós em cima. Cabeça. Conseguem bem bem. O queixo. Arriga por dentro. Arriga livre. Agora testa-nos juntos. E daqui a vez. Estão. Virando. Olha a mão. Para fora. Ok? Vamos lá na bola. Aqui ó. Vamos a mão. Fora. Agora. Atenção. Atenção. Mão. Na perna. Fica dobrada. Esta perna vai acorrar os olhos. Vai no desce. O outro despecada. Mais ou isso. Esta é uma desce. A que está com a mentira é uma desce. Empurra com a mão. Dobre. Troca. Começa. Aqui. O primeiro. Olha agora. Ok. Estica. Empurra. E. Troca. Mão na direita. Terno esquerda. Aqui ó. Vai fazer. Não deixe a perna. Fica à frente. Terno. 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 Não aperceba as duas. Ei, ei, ei. Então, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, cinco, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, são oito, sete, olha as costas do joelho, sete, oito, um, vamos repetir com os joelhos mais durados, três, quatro, cinco, oito, é a última, cinco, seis, sete, oito, agora oito, braços, quatro, pode andar no chão, vamos lá, e vai, fica os pés baixos, fica lá, Fica, não pare, não feche, olha as mãos, troca, um, dois, três, quatro, Fica, pernas afastadas, lado direito para a esquerda, Ao centro, olha a mão, pernas embaixo, e começa! Quatro, três, dois, e começa! Para a esquerda direita! Sobe, levanta, levanta! Toque no pé, não é no canelo, não é no joelho, foi em cima! Ai, ai, ai Essas pernas mais, 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 mais Daqui, mão na cabeça, junto, tá? E, só dois filhos, dobra uma, ok? E dobra Sete Cabeça, fica em cima E mantém, costas, perfeitos, sete descontores E dois, dois Já tá quase, quase, quase Pica a cabeça, perna Olha, desliga, não empurra, desliga Acá, desliga, desliga Dois tempos Dois, dois, três Um, um E acaba, ó Dois, dois Dois Um Já tá Acabou Já tá Deixem-se ficar Deixem-se ficar um bocadinho Agora Ora bem Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Ora, hoje Estão bem Oh Quem me dera estar aí Para vos ver Hoje, como é o dia mundial da dança Não podia deixar de ser Eu vou vos pôr uma música Dos meus bailados preferidos De Tchaikovsky, Lago dos Cisnes, ok? Vou partilhar este momento comigo Espero que estejam comigo, ok? Obrigada Aí vem ela Vamos começar no chão Coisas simples, confortáveis Olhem nesta beleza desta música Vamos lá Só falta agora Eu Não é? Bora bem Tá Pê com pé Vamos respirar Inspirou E ar fora Desce Inspira Ar fora Aqui Cresce, cresce, cresce Alonga Lá direita Já fizemos tudo Nariz para o joelho Do mesmo lado Sobe Alonga Lá direita Cima Cabeça Lá direita Que vamos lá E espira E espira Lá direita Vida E espira Lá direita Alongou a perna, pés, atrás, joelho, pé, bolha-te do pé, e a espécie de chacalho, troca, alonga, vés, e a espécie de chacalho, e a espécie de chacalho, já acalmou, juntamos. Aqui, atrás, obre a joelha, costas, vamos subir. Olha, quando sobe, afastem os pés, mão no chão, vamos virar para um lado, flexão da mão em cima, troca para o outro. Os quatro sismos, que maravilha! Nariz no joelho direito, no joelho esquerdo, estranca o joelho, vamos juntando os pés, desenrola a vértebra à vértebra, vai em cima ao tríceps, vão ver, troca. Isto é resistível. Lá direita, lá esquerdo, empurra o teto, lá atrás, direita. Um, desce. Olha ali. Outro lado. Cá em cima, espreguiçamos todos, espreguiçá-los, e agora, como não podia deixar de ser, obrigada. Gostei muito de estar com vocês, este carinho foi muito bom. Obrigada por estarem aí. Amanhã a mais, cá estarei com vocês, a uma com Pilato. Beijinhos, meus queridos, obrigada por tudo. Bom treino. Espero que não tenham perdido a bola, que tenham corrido muito bem desse lado, ok? Beijinhos, meus queridos, até amanhã.